Galera, antes de começar, eu preciso pedir ajuda de vocês. Eu tô concorrendo como o melhor canal de games de 2022, só que eu não tô classificado pra próxima fase ainda. Então eu preciso muito da ajuda de vocês pra votar em mim e a gente se classificar pra próxima fase. Quem sabe a gente ganha esse prêmio de melhor gamer do ano. Só que pra isso ser possível, eu preciso que todos vocês votem no link que tá aqui na descrição ou nos comentários. E também pede pros amigos, pros parentes, pede pra todo mundo aí da sua casa votar no Bag TV. Ah, e se você já votou, amanhã você pode votar de novo. Cada pessoa pode votar uma vez por dia. Então pra gente vencer, eu preciso que vocês votem todos os dias até acabar a premiação. Então é isso, eu conto com vocês. Olá, você está no canal Bag TV. E hoje eu sou o Dog Aranha. Eu finalmente sou um super-herói aqui no canal. Eu adoro super-heróis, cara. Olha só, olha só como eu sou o Homem-Aranha. Se eu pular desse prédio aqui, não vai acontecer nada comigo. Eita, como solta a teia. Eu devia ter aprendido a soltar a teia antes de pular. Eu acho que era uma boa ideia. Já vai deixando o like aí embaixo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Então é isso, vamos lá ser o herói dessa cidade. Espera aí, cara. O que está acontecendo nessa cidade? O que são esses pontos? Como que eu taco teia? Deixa eu ver. Eita, aprendi. Aprendi, acho que não da melhor maneira. Mas olha só. Ah, eu consigo realmente sair voando por aí com a minha teia. Como se eu fosse o Miranha, cara. Ah, deixa eu ir naquela seta ali pra ver o que é. Será que é perigo? Se for perigo, eu vou resolver porque eu sou o Miranha. Eu sou o herói dessa cidade. Deixa eu ver o que temos aqui. Ah, uma pizzaria? Eu gosto de pizzas, cara. Espera aí. Ah, eu consigo voar também com a minha teia. Que legal, cara. É o novo truque. Tá, deixa eu ir lá ver o que tem nessa pizzaria aqui. Que tem uma seta. Ah, ele vai me dar pizza? Espera aí. Ah, ele me deu pizza pra entregar, cara. Mas é só a minha aranha. Eu não quero trabalhar. É só o Peter que entrega pizza. Mas tá bom. Eu vou usar as minhas teias pra entregar pizza. Porque ele não disse nada sobre usar poderes. Então, eu vou com a minha teia. Ah, tá perto. Tá perto. Eu tô indo mais rápido do que se eu estivesse com uma moto. O cliente não vai nem reclamar que a pizza tá balançando. Olha só. Vai chegar tanto de ponta cabeça lá na casa do cliente. Mas o importante é que vai chegar. É, tá bom. Eita, pera aí. Como é que eu taco teia pra subir lá em cima? Deixa eu tentar. Calma aí. Calma aí, cara. Calma aí. Ah, aprendi. 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 Só que... Onde é o apartamento deles? Será que eu tenho que entrar como uma pessoa normal lá por baixo? Ou é por cima? Ué, acabou o tempo? Acabou o tempo. Eu não consegui entregar pro cliente, eu acho. Mas tudo bem. Eita, o que é isso aqui? É um vilão? É um vilão? Você é um vilão, cara? Você é um vilão ou é pressão minha, hein? Eita, ele bateu em mim? Vem cá, cara. Vem aqui. Ah, ele fugiu. Ele fugiu. E eu tenho medo de você. E eu tenho medo de você. Com a ré a mão da minha cara. A ré. A ré. Com a ré a mão da minha cara. Eu não vou... A ré. Então tem vilões nessa cidade? Deixa eu testar uma coisinha aqui. Não. Eu tô revelando minha identidade. Ninguém pode ver. Tá doido? Isso aqui é um sigilo. Ninguém pode saber a minha real identidade. Olha eu, Simone. 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 Que diferença que é. Ah, eu consigo trocar de roupa também? Então deixa eu virar o Peter. Ah, agora eu sou o Peter. Aí eu coloco a minha roupa. E aí agora eu sou o Miranha. Entendi. Eu não devia estar entregando pizza de Miranha. Eu devia estar de Peter. Ai, que burro. Tá, deixa eu ver quais são as outras missões pra mim. Eu quero fazer mais missões nessa cidade. Olha ali. É uma seta vermelha. Uma seta vermelha deve indicar perigo. Deixa eu ver o que é essa seta vermelha aqui. O que que tá acontecendo aqui, cara? Hum, eu vou entrar aqui pra ver o que que é. Vamos lá. Ah, ele quer que eu tire fotografias pra ele. Essa vida de Miranha, cara. Tem que ficar trabalhando. Mas tudo bem. Eu vou lá tirar as fotos que ele quer. Deixa eu pegar a minha câmera. Ele quer que eu tire fotos do Spider-Man. Então eu vou tirar fotos do Spider-Man. Vem cá. Olha aqui. É a foto do Spider-Man que ele quer. Olha aí a foto do Spider-Man. É isso aí, cara. Eu vou fazer outras missões agora. Oxê. Tem como eu trocar o meu personagem? Deixa eu ver. Ah, tem outros Miranhas. Deixa eu ver os outros Miranhas, cara. Tem como eu usar esse Miranha aqui? Ah, tem como eu usar esse Miranha aqui? Eu gostei. Como eu sou bonito. Como eu sou forte. Será que tem como eu ser um vilão? Eu posso ser um vilão? O doente verde. Eu posso ser o doente verde. Ah, eu gostei, cara. Agora eu sou o doente verde. Mas cadê a minha nave espacial? Ah, a minha nave. Eu consigo voar. Eu achei bonitinho. Eu tava brincando, cara. Que legal. Olha só. Eu tenho uma nave espacial agora. Eu vou ir até aquelas setas. Pode ser isso aí de vilões agora? Pro doente verde. Deixa eu ver o que temos por aqui. Ai, ai. Calma, calma, calma. Como eu controlo isso aqui? Será que tem como tirar a carta de habilitação? Eu não sei. O que eu tô fazendo? Ah, ah. Como é que eu largo isso aqui, cara? Eu não sei como eu saio de cima disso. Eu acho melhor eu tirar a carta de habilitação. Pra jogar de verde verde. Vai lá, que eu sou que eu faço. Deixa eu ver outros vilões agora. Ah, tem como eu virar o Venom. Eu quero testar o Venom. Olha. Olha. Tem um mini Venom aqui atrás de mim. Como eu me transformo? Ah, eu me transformei. Agora eu sou o Venom. Nossa, eu dou super pulo. E eu tenho teia também. Eu sou quase um miranha, cara. Um miranha do mal. Tem como subir nas coisas também. Miranha igual o miranha. Olha. Eu tenho poderes. Nossa, eu tenho golpes. Se eu ver alguém, eu consigo usar isso aqui. Olha, eu tenho esse poder aqui. Deixa eu ver. Eu tenho essas garras super fortes. E acho que é só. É só isso. Acho que eu não testei o poder do miranha, né, cara? Deixa eu ver o poder do miranha. Ué, ele taca a tenha? Ah, e ele faz isso aqui também. Ah, eu não gostei muito não. Preferi o Venom. Olha só. Agora eu sou o chefão. Aquele grandão super forte. O que o chefão faz? Ele só corre. Ele não serve de nada, cara. O chefão não faz nada. Eu vou voltar a ser miranha mesmo. Olha, esse daqui. Ah, é os mesmos poderes. Eu vou fazer as missões de miranha que eu ganho mais. Tá, tem uma missão aqui em cima do prédio pra fazer. O que que é isso? Passo por todos os checkpoints? Ah, eu vou ter que fazer um parkour no céu, cara. Eu vou ter que usar a tenha. Eu já tô até vendo. Eu não sou muito bom nisso não, cara. Como é que eu vou passar? Aí, passei do primeiro? Não. Como é que eu vou passar do segundo? Eu não vou passar do segundo, cara. Pera aí, vamos lá. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu consigo, cara. Eu consigo. Ai, eu não consegui. Eu vou conseguir. Aí, consegui. Próximo. Próximo. Ai, não, não. Volta. Volta. Ainda bem que tem tempo. Ah, não. Não tem muito tempo. 35 segundos. Volta. Consegui. Consegui. Será que eu consigo? Eu sou o pior miranha de todos, cara. Mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Quem disse que eu não vou conseguir? Quem disse que não? Quem disse que não? Eu acho que quem disse que não acertou, cara. Ai, calma. Ainda tem tempo. Aí, consegui. Não consegui. Eu consegui. Você tá roubando o jogo. Eu acabei de conseguir, cara. Todo mundo viu? Aí, tem mais um. Ai, não, não. Vai acabar o tempo, cara. Acabou. Eu sou o pior miranha do multiverso. Mas eu não vou me deixar abater. Tem mais missões por aí que eu vou desbravar. Eita. Ah, eu tenho garras de ferro. Eu não sabia. Eu consigo andar com garras de ferro com essa roupa aqui. Que interessante, cara. Esse miranha tem uma roupinha melhor. Eu vou ver. Eita. Eu vou lutar contra um vilão? É isso? Ai. Ataque. 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 Eu tô lutando contra o Octopus. Ele também tem garras. Só que eu também tenho garras. Calma. Calma. Não. Eu não posso morrer pra ele, cara. Eu não posso morrer pra ele. Vem cá. Toma. Você vem aqui. Toma essa. Toma essa aqui também. E essa aqui. Eu tomei. Toma essa aqui. Toma essa aqui. Essa aqui embaixo. Toma essa aqui em cima também. E essa aqui embaixo. Toma mais essa aqui. E essa aqui no meio. Bem no meio. Mais uma aqui no meio. Mais uma aqui em cima. Toma essa aqui. E essa aqui. E essa aqui. Nossa, tá muito rápido. Tá muito rápido. Eu vou acabar morrendo. Não é possível. Eu tenho que ganhar pelo menos uma missão, cara. Pelo menos essa eu vou ganhar. Bem aqui topo. Você tá de nada, cara. Você tá de nada. Vem aqui. Eu já assisti muitos Miraias do Multiverso. Eu vou conseguir notar você. Ai, ai. Calma, 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 calma. Eu tenho que parar o trem. Eu tenho que parar o trem. Eu já vi isso no filme. Eu já vi isso no filme. É só eu ficar tentando. Vai, vai, vai. Eu vou conseguir salvar todo mundo. Eu vou ser um herói. Eu vou ser um herói. Vai, 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 vai. Só mais um pouco. Deu certo? Uma criança fez isso? Ah, eu consegui. O pessoal do trem tá falando comigo. Olha só. Eu consegui parar o trem, cara. Eu consegui. Eu sou o herói dessa cidade. Eu sou o herói dessa cidade. Eita. O que foi aquilo? Apareceu um monte de vilão. Eita, eu ganhei uma roupa nova. Ah, eu ganhei uma roupa nova. Olha só. Agora eu tenho garras vermelhas. Eu gostei, cara. Eu não sou o herói que essa cidade merece. Mas eu sou o herói que essa cidade precisa. Vamos lá. Mais uma missão. O que é isso aqui agora? É uma mochila? Ah, eu tenho que achar outra mochila. É isso? Eu tô indo pro lado certo? Eu tô indo pro lado certo. Deve ter uma mochila lá embaixo. Vocês não conseguem ver, mas aparece ali do outro lado a missão. Olha só. Tá falando a distância que eu tô da mochila. Ah, é pra cá. Eu acertei. Tá diminuindo? Não. Então deve ser pra lá. Quando tá diminuindo é porque eu tô perto. Acertou. Opa. 300. Aqui. Tá aqui em cima. Achei. 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 Olha aqui a mochilinha. Pera. Tem mais mochila? Eu achei que era só isso, cara. Tem mais mochila? Pera aí. Tá. A próxima mochila tá nessa direção aqui. Eu tô indo pra direção certa? Ali. A outra mochila. Não, não. Pera aí. Aqui. Aqui, 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 aqui. Aí. Ah, tem outra mochila. Até que eu aprendi a voar agora, cara. É só eu segurar que eu consigo voar com perfeição. Tá. Tá aqui por perto. Deve tá pra aquele lado ali. Deve tá pra cá. Certeza que tá pra cá. Não? Calma, calma. Eu tava perto. Ali. Deve tá pra cá. Aqui. Tá aqui? Tá aqui. Eu achei. Eu achei. Tá. Deixa eu ver qual que é a próxima missão. Estou fora do mundo no momento. Ouvi dizer que há algumas coisas suspeitas acontecendo. Ué. Tá. Ele nem deixou eu ler. Deixou ir lá na placa. Não deve ser coisa boa. Mas é melhor eu ir conferir. Né, cara? Deixaram a missão pra mim. Se deixaram a missão pro Miranha, o Miranha tem que checar. É o dever dele. Ué. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Que que é isso? Ah, eu desbloqueei uma roupa nova. Eu desbloqueei uma roupa nova. Que que essa roupa aqui tem de especial? Nada demais? É, nada demais. Ela só é bonitinha. Bom, então é isso. Essa foi a minha aventura de Miranha, de vilão, de tudo isso. Se você gostou, deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal se você ainda não. Não é inscrito. Estamos em rumo a 2 milhões de inscritos. Foi bom trabalhar de Miranha, cara. Eu gostei.